Fala bisque, fala night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com BaldisBasics.exe The Abandoned High School É um joguinho de terror do Baldi, onde praticamente ele abandonou a escola depois de vários acontecimentos Praticamente na escola todo mundo deve ter morrido, porque a gente tá vendo aqui várias portas destruídas com sangue Os personagens com sanguíto e a escola completamente destruída O Baldi destruiu a escola inteirinha depois que ele matou todo mundo na escola Vamos jogar, vamos ver como tá esse novo jogo do Baldi aqui Se você é novo no canal, eu gosto de jogos assim, gosto de Volna, Grand, Mr. Meat e tudo mais Se inscreve no sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia Mesmo se o YouTube não ajuda você por causa dele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? E uma notícia bombástica pra vocês que me deixam muito feliz Mr. Meat 2 confirmado e pré-registro de Ice Scream 6 confirmado também Já dá pra fazer o pré-registro e tudo Então, velho, vamos aguardar porque quando tiver o lançamento, com certeza eu vou trazer aqui Se vocês estão reparando que eu tô um pouco rouco, me perdoem porque, mano Eu tô meio ruim ainda Caraca, mano Olha essa escola, velho Eu quero ir embora Não tem como Mano, eu quero muito ir embora dessa escola Olha isso, velho, as portas estão cheias de sanguinho, mano Eu não queria estudar Mas vocês estudariam nessa escola porque eu passaria bem longe dessa escola, inclusive Eu tô até com medo De responder aqui, mano Nove Dez Ok, respondemos a primeira Eu tô com medo do Bauri aparecer do nada E simplesmente, mano, ele terminar de matar todo mundo Que falta eu, o aluno, né? Olha isso, mano A escola tá totalmente destruída, mano Ele destruiu a escola inteira Eu tô até com medo de entrar aqui nessa What? Estão vindo? Mano, eu tô com medo, velho Eu não quero continuar Vai embora Doze Menos um, zero É agora É agora, amens É agora Tava escrito Que Baldi voltou da morte? What the fuck? Que isso? Que isso, velho? Mano, ele tá cheio de sangue na reguinha dele Ele tá ficando desconfigurado, velho Que que é isso, mano? Será que é só o Bauri que vai estar aqui na escola? Não, o diretor também tá Hello? Mano, eu quero ver os outros personagens, velho Alô, diretor Será que ele tá sanguentado que nem o Bauri também? Não sei A gente vai acabar vendo Calma Tá chegando perto Corri Calma Senhor, você tá bem, mano? Olha aquilo Mano, o Baldi desconfigurou todo mundo, mano O Baldi batiu todo mundo Que isso, mano? Não Não foi por querer Mano, olha isso Olha a situação do diretor, velho Tá tudo ferrado Mano, será que a gente vai acabar encontrando a Playtime Ou outros personagens mortos aqui também? Talvez a gente encontre Caraca, mano Principal of the... Twing Hello Mano, tá muito escuro, velho É só a lanterna que tá salvando a gente nessa hora Olha a Playtime Com o olho tudo vermelho, mano Que que é isso? Ok Ok, tô avançando Vou pegar aqui a tesourita Mano, tá tudo destruído Praticamente a escola tá toda destruída Os objetos estão destruídos O refrigerante tá destruído Tudo tá destruído Até os personagens foram destruídos Tá todo mundo ferrado Aqui vai dar menos dois Aqui vai dar dezesseis E aqui vai dar zero Ok Eu acho que Baldi voltou pra te matar Eu acho que é aqui, né? Hello Mano, tá muito escuro, velho Olha isso Olha a situação dele, mano Todo destruído Ah, esse aqui Olha o Baldi lá, velho Nossa, olha ele, velho Tudo ferrado Tadinho, mano O que que o Baldi fez com você, senhor? Pegou o refrigerante Peguei dois Eu acho que eu não vou pegar a parada Playtime Vou pegar o... O chocolate Porque o chocolate é muito melhor pra gente A gente pega aqui o chocolatoso Usa o chocolatoso Eu já vou usar o refrigerante Olha isso, mano Eu vou esperar ele chegar bem perto Porque eu quero ver Que que é isso, mano? O que que fizeram com você, senhor Baldi? Você tá todo sanguentado Bora, 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 bora Aqui não tem porta Ali a meiota Usei isso daqui Ok Aqui vai ser menos... Aqui vai ser um Aqui vai ser menos quatro e zero Caraca, a gente tá quase Falta apenas quatro livros, mano Três? Não, falta três livros apenas Tô com medo Agora que eu percebi Essa é a sala 666 What the fuck, velho? Eu não quero mais jogar isso daqui, não, velho Muito obrigado Olha isso, mano Tá cheio de sangue na réguinha dele Quem será que ele passou a régua, mence? Deixa ele chegar bem perto Olha isso Que isso, velho? Olha o boli lá do outro lado Tudo desconfigurado Mano, destruíram a escola inteira, velho A escola inteira Não foi apenas o Baldi, não Não foi apenas a Playtime Foi todos Todos morreram Na mão de alguém Sorte, sorte que deu 15, 9, 0 Sorte que deu certo Sorte, sorte Caraca, falta muito pouco Calma Vou pegar isso daqui Sorry Será que é pra cá? Ah, faltam os livros do canto da parede lá só Pegamos aqueles Acabou, velho Que é nesse corredor aqui do final Caraca, mano A gente tá muito perto de fugir Eu tô com medo Que que é isso, mano? Eu tô com medo A gente chegar ali E dá mais ruim ainda Porque agora Quando a gente pegar tudo O bala Ele vai ficar super 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 Pistola, mano Ele fica super furioso Sério? Deixa ele pegar a gente Ele vai levar pelo menos a gente lá Onde que a gente quer ir 30 segundos Mas 30 segundos é muito tempo, senhor Muito tempo Olha o playtime, mano Você tá maluco Não vai dar tempo Eu acho que a gente não vai conseguir fugir Olha isso, mano 666 é a sala da direção, velho A sala dos professores é 666 Eu tô com medo, mano Nobody Não Mano, eu não sabia que ele passava ali, velho WTF Mano, ele podia passar por qualquer lugar Menos por ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora vai dar certo Aqui vai ser 11 Aqui vai ser 4 E aqui vai ser 4 Ok Bora Vamos ver se agora a gente consegue pegar todos os livros na ordem Certa Porque a gente acabou indo em outra ordem, mano Pra cá Peguei Era tão fácil a gente passar pela porta ali Aproveitar que a porta tá aberta e passar Não sei o que acontece com o nosso personagem, mano Que ele tem medo 3, 0, 0 E ele fica furioso com a gente Não faz essa cara, Bauri Please Ok Bora Bora, é agora, velho Eu nem vou olhar, mano Eu só vou correr Olha lá, o diretor passou lá atrás Dá pra gente correr de boa Vou entrar aqui Vou pegar o chocolate Já vou comer pra pegar a estamina Só tem que tomar cuidado com o diretor, mano Porque ele atrapalha muito a nossa vida Olha lá, a playtime tá lá Eu vou correr, mano Eu acho que ela não me viu Graças a Deus, velho Ela não me viu Porque se ela me ver, ela enche meu saco Vou pegar o refrigerante aqui Peguei Calma O Bauri não tá aqui ainda A gente vai entrar naquela sala Vai esperar ele chegar perto E vai jogar o refrigeréco, mano Porque a gente joga o refrigerante A gente consegue ter um tempo pra fugir dele Tá ligado? E a verdade Eu vou vir pra cá, mano Aqui também tem uma porta, ó É bom que eu já passo aqui já E já pego Ok, aqui vai ser 5 Aqui vai ser 8 Aqui vai ser 0 Beleza Baldi voltou para te matar Ok Eu já estou acostumado, velho Eu já estou acostumado com essas coisas Eu vou pegar, mano Sinto muito O que eu não quero é morrer pra ela Onde que ele tá? Hello Espera ele Espera ele Mano, eu tenho certeza Se você usar os drinks Vai dar merda Espera ele chegar Espera ele chegar Não, vai embora, diretor Eu não quero ir pra sala da direção Será que ele tá aqui, mano? Não, ele tá vindo aqui Cadê esse cara, velho? Eu tô com medo de entrar Olha lá, playtime tá lá Eu tô com Mano, ele tá longe, velho Ele tá muito longe Aqui vai ser menos 2 Aqui vai ser 10 E aqui vai ser 0 Agora quando a gente sai da sala A gente toma cuidado Pra ver se ele não tá ali Porque o som tá muito estranho O meu refrigerante sumiu Que legal Podia sumir qualquer coisa Mas sumiu o meu refrigerante Peguei outro aqui Vou pegar o chocolatoso Friends Calma Não, senhor Vai embora, senhor Você tá muito bizarro, mano Tá parecendo um zumbi Vai embora Sai, 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 sai Boa, a gente tem um refrigerante ainda E falta muito pouco, velho Se eu não me engano A última porta é aqui, né? Não Não é aqui Ferrou Ferrou, 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 ferrou Ah, eu vou ser devorado Não, 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 não Não Ok, 15 segundos é pouco Pra gente escapar Mas beleza Calma, mano Ele tá muito bizarro Parece que ele tomou várias mordidas No corpo, tá ligado? Morremos de novo Ok, eu aceito Eu aceito a morte, balde EXZ Só vem Cara, é muito difícil Não tem como É muito difícil Por quê? Porque o diretor Ele fica muito na sua cola Porque eu acho que ele virou zumbi Aconteceu alguma coisa E eles ficam muito na nossa cola E não tem como fugir, velho Muito legal Gostei muito desse mod Infelizmente já olhei na internet Não tinha um final diferente É o mesmo final Se você só sai da escola Aparece com um gratulation Eu queria muito que na criação desses mods Eles colocassem um final legal Mas esse é um mod Pra que vocês tenham gostado Deu um pouco de medo O balde meio zumbizado Voltando da morte Pra matar a gente Mas tudo bem É isso aí Comenta o cachorro do vídeo Comenta o cachorro do jogo Muito obrigado por tudo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho